E os ministros da Previdência Social e da Pesca e Aquicultura conversam ao vivo com a imprensa. Vamos acompanhar. ...de subsistência e também da política ambiental de proteção à reprodução das espécies através do seguro-defeso. Outra mudança, né, ministro, é que agora o segurado tem que procurar a agência do INSS. Essas agências estão preparadas para recebê-lo? Ele pode ficar tranquilo? Olha, um dos objetivos da medida também é garantir a segurança do pescador artesanal. A segurança de que ele vai procurar a agência do INSS, ele pode fazê-lo e deve fazê-lo através de um agendamento pelo canal 135. Ele diz que é de qualquer lugar, 135, ele pode fazer esse agendamento para qualquer uma das agências. Ele vai escolher aquela mais próxima dele, com a agenda mais favorável, inclusive. E isso garante que essa pessoa tenha acesso ao seu direito num órgão público da Previdência Social que tenha estrutura para esse atendimento. É claro que nós, a partir de hoje, estamos monitorando a quantidade de pedidos por agência e teremos que fazer uma regulação desses pedidos, do fluxo desses pedidos nas agências para a gente calibrar a quantidade de servidores, a quantidade de agenda disponível para esse tipo de benefício, porque passa a ser novidade para as agências do INSS. Desde hoje, de manhã, nós já tivemos mais de 17 mil agendamentos e já tivemos mais de 300 benefícios concedidos. Então, desde as 7 da manhã que nós estamos atendendo, monitorando e calibrando as agendas para que as pessoas tenham a maior comodidade e a maior segurança possível no acesso ao benefício do seguro-defeso. Essas mudanças tornam as regras mais rígidas e mais, enfim, definem novas regras que não existiam hoje. É uma forma também de o governo reconhecer que o modelo anterior era muito frágil. Olha, em todos os programas, não só no seguro-defeso, mas em todos os programas que o governo federal estabelece, cria, há necessidade de aperfeiçoamento. Você não cria programas com uma regra pronta e acabada. Então, todos os benefícios, o Bolsa Família passou por um processo como esse, de aperfeiçoamento nas regras, de segurança no acesso ao benefício e de calibragem das agendas, do acesso das pessoas às agências do INSS, neste caso, no Bolsa Família, na Caixa Federal. Então, o aperfeiçoamento deve ser contínuo. As regras devem ser aperfeiçoadas na medida em que, com a execução do programa, você detecta que tem fragilidades. Então, esta, eu tenho certeza, não é a última alteração neste benefício, que tem um alcance muito grande, uma importância muito grande para milhares e milhares de pessoas que sobrevivem da pesca artesanal. Nós precisamos garantir que haja a subsistência dessas famílias, mas também que haja a garantia de reprodução das espécies no período em que elas não podem ser pescadas. Se de 17 mil pessoas que procuraram, apenas 500 benefícios foram concedidos, o senhor acha que as regras mais restritivas, de mais fiscalização, já estão dando certo? Não, não podemos afirmar isso. É que os defesos, eles têm um calendário pré-estabelecido. Nós, no período agora de abril e maio, nós temos os defesos localizados quase que totalmente no estado da Bahia, para as agências da Bahia. Então, como esse calendário de defesa é pré-estabelecido, nós teremos as demandas localizadas. O fato de você ter os agendamentos, não quer dizer que 17 mil agendamentos, não quer dizer que houve ou redução ou ampliação do número de benefícios concedidos. É apenas uma métrica que nós adotamos para calibrar a quantidade de agendas nas agências, para que as pessoas não tenham que esperar longos períodos para ter acesso ao seu direito. Ministro, vamos comentar aquela questão da perícia médica, então, da outra pauta. Vai ficar mais fácil para o segurado requerer o benefício? O que vai mudar agora? Olha, a modificação na regra de acesso ao auxílio-doença, ela tem o objetivo, primeiro, de garantir ao trabalhador o acesso à perícia médica. Nós temos uma dificuldade muito grande no país de localizar profissionais médicos em algumas regiões, regiões mais distantes das capitais, regiões de difícil acesso. Não preciso explicar que o Brasil tem uma falta de médicos. Está aí o Mais Médicos que explica essa falta de profissionais para atender nas cidades mais distantes, nos locais mais distantes das capitais. E a regra, ela permite que o INSS se utilize da rede pública, civil e militar, para a realização dessa perícia. Isso vai fazer com o quê? Em cidades que nós não temos médicos peritos e tem uma demanda de benefícios por incapacidade, nós não dependamos mais do deslocamento de um médico. Às vezes, dependendo da região, esse médico tem que pegar um avião, um voo comercial, para ir até uma cidade distante, gasta muito tempo, quando não é avião, é barco, é algum meio de transporte que demora muito tempo para que ele chegue até lá, com custo alto para a Previdência Social. Então, a possibilidade de convênio com a rede pública, civil e militar, vai garantir em locais onde nós não temos médicos do quadro do INSS, que os trabalhadores têm acesso à perícia médica de uma forma mais rápida, garantindo que os pagamentos sejam feitos exatamente no período do afastamento do trabalhador. Evita prejuízo também contra os médicos peritos do INSS, em frente de greve, por exemplo, e atrapalham as perícias. Na verdade, nós não temos esse objetivo de evitar paralisação de médicos, não é esse o objetivo. O objetivo é garantir aos trabalhadores o acesso à perícia médica para que eles possam receber enquanto estiverem com a incapacidade para o trabalho, ok? Obrigada. E o ministro Hélder Barbalho conversa ao vivo com a imprensa. Vamos acompanhar. Procurarem a agência do INSS, o escritório do Ministério do Trabalho ou a Superintendência da Pesca em busca de informação. Basta telefonar no 135 que eles estarão sendo recepcionados e com as informações devidas. Obrigada. Obrigada. Você assistiu ao vivo do Ministério da Previdência Social as entrevistas dos ministros da Pesca e Aquicultura e da Previdência Social após o anúncio de novas regras para o seguro defeso. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.